A discussão sobre o voto impresso está de volta ao Congresso Nacional com a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados para analisar a proposta de emenda à Constituição que trata do assunto. A Justiça Eleitoral, por sua vez, atesta a segurança da urna eletrônica e ressalta já ser possível auditar as votações. O uso político da pauta com as proximidades das eleições gerais de 2022 é visto por cientistas políticos como prejudicial à democracia. A proposta não prevê a eliminação da urna eletrônica, mas sim a adição do voto impresso, de forma que o eleitor tenha em mãos o voto dado e que o papel fique guardado para a auditoria. O presidente Jair Bolsonaro é defensor da mudança no sistema eleitoral, que passaria a incluir a impressão do voto nas urnas eletrônicas, assim como parlamentares governistas. Porém, alguns eleitores no município de Rolim de Moura não concordam com essa mudança. Eu acho melhor ficar do modo que está. Para mim não vai contribuir não. Você não precisa conferir o voto depois que votar? Para mim não. Do modo que está sendo feito, para mim está sendo correto, do meu ponto de vista. Outros consideram que o voto impresso seria um retrocesso. Eu acho que é melhor a urna eletrônica mesmo para continuar dando certo. Esse negócio de urna e voto é só para causar problema, mas na população, a pessoa não sabe muito de votar, né? Eu acho que é bom continuar a deixar assim mesmo. Para valer nas eleições do próximo ano, a PEC, de autoria da deputada governista Bia Kicis, precisa ser aprovada, no máximo um ano antes da data de votação prevista para outubro de 2022. A possibilidade de realizar auditoria é um dos principais argumentos dos que querem a inclusão do voto impresso no sistema eleitoral. E eu falar bem a verdade, eu sou mais o voto impresso. Você acha que vai trazer mais segurança na hora do eleitor ir para a urna? Eu acho que vai trazer mais segurança para o eleitor. Ele ter o comprovante em mão vai garantir que realmente não haja, que as urnas venham a ser burladas. Exatamente. Porque se eu tenho a primeira via com ele e a segunda via fica lá na urna, com certeza é mais segurança para todos nós, para o eleitor. Então você aprova a ideia? Eu aprovo a ideia.